Quem está dormindo nessa hora está no Facebook, está dormindo espiritualmente, não tem necessidade do culto de domingo. Deixar as coisas no mundo, aquilo que não apraza a Deus, aquilo que impede a promessa de Deus, não adianta vir buscar promessa, revelação, ficar atrás de vaso e não pôr a vida no altar. Deus tem promessa, mas se não pôr a vida no altar, não andar de ser forte, corajoso, temente, pode esquecer as promessas de Deus. Saiba que aqui tem a verdade, você sabe. Glória a Deus! É uma igreja séria. Aleluia! E eu não brinco em trabalho, meu irmão. Pergunte a Deus. Aleluia! Eu não brinco em trabalho. Aleluia! Está ouvindo? Vamos ouvir! Todos os pastores sabem que a igreja aqui é sério. Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador. Doce e louva revelada, lá na cruz do Salvador. Deus proclama, 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 Deus Dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com pedras e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado, bênção, homem, promissar seu Criador. Meios de salva se inventar, ganhou em seus favores, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Cada nova, doce e nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador. Grande fiel, que na cruz estão unidos, a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, meu Salvador. E sem fim, toclamaremos, Deus é luz, Deus é amor. Graça nova, doce e nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Graça nova, doce e nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria,